Música Asta e pasie Música Sus de mașini Sunt lătașii Ainda não vem de crescer Suscuradoria e conversaria 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 Ainda não vem de crescer 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 Filho mar de a liga, curti-a-mental Os bom divines lhe-o rol-rasa Lhe-o vasto pentru obiviat Tanto faz de foência Mas sust Infine Lhe-o suicida Si lhe-o posta Amém. 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 Mas não tem que estar aqui, não tem que estar aqui. Amém. 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 Amém.